Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para trazer o meu quarto episódio da série Survival Eu estou com a nova espada que é de diamante que encontrei mais dois e fiz a espada Certo? Eu fiz algumas coisinhas novas, eu vou mostrar para vocês Mas já dei o seu like para não perder mais nenhum episódio Então, sem mais delongas, bora para o vídeo Vai! Ok Olha, eu fiz em primeiro lugar aqui Eu fiz aqui uma plantação para eu fazer pão Porque eu tinha quatro pães, mas eu comi um E aqui, tem dois baús, não tem nada neles E eu coloquei essa textura aqui, tá? Mais bonita E aqui está, seja bem-vindo à sala de baús E vou saber aqui Que é aquela casinha E olha, está cheio de baús aqui Está aqui, está aqui os alimentos Minérios Terra Pedra Drop de monstro Blocos Livros Aleatóricos Que é Qualquer coisa E sementes Que tem só A de trigo E pessoal, infelizmente não encontramos obsidia Mas hoje nós vamos explorar Né? Vamos explorar para Porque Vai que a gente encontrou uma caverna boa E eu já tenho bastante Então Vamos explorar Vamos andando Ver se tem algo De legal aqui, né? Hum Estou me correndo, né? Pessoal Eu vou lá Entrando naquela caverna Que pelo visto tem uma escadinha Estou me interessando aqui por ela Isso não é uma caverna Isso que é o legal Ai Eu caí Gente, eu quero muito encontrar obsidia Mas eu não encontro Para eu pegar quartzo Vou pegar ela Dessa ovelha Aqui, ó Ovelhinha Vai pra cá Obrigada Ela está peladinha Ô, meu Deus Está peladinha Gente, ela está peladinha Aquela ovelhinha Ali está Já vai Passar frio Vamos lá Eu vou lá Aqui mostrar a mina Ok E eu vou ver Se encontro algo De legal Que eu estou querendo Fazer uma berdigona E eu estou procurando Ferro A essas horas Podia ter pegado ferro, né? Naquela 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 caverna Que encontrei Vou ver se encontrei ela De novo Eu vou lá Ver se encontro ela De novo Porque ela tinha Bastante ferro Então dava Para eu fazer Uma bigorna, né? Porque eu quero Porque eu quero Fazer uma bigorna Porque aí Eu Eu posso Encantar Desculpa Galerinha Desculpa Desculpa É minha TV Tá Mas Se eu Encontrar A caverna Eu já Volto com vocês Ok E aí Galera Não tinha Outra Não encontrei outra Mas eu já tinha Encontrado essa Então ela já Cai aqui No ferro Vamos pegar Porque eu preciso Gente de uma bigorna Vamos 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 Andando Puxando Aqui Vamos Pegando O ferro Né? Pelo visto Aqui tem Bastante Ferro Né? Galerinha Galerinha A caverna Acabou Pena Mas eu acho Que Ah Mas eu peguei Esses carvões Aqui Ok Tá Aneite Descendo Vamos Sair Vamos Pegar Esses carvões Também Né? Que Que Custa Pegar Aqui Subir Vamos Correr Oveja 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 O que está de noite? Vamos dormir Vamos dormir, vamos dormir Pessoal, eu voltei aqui Porque eu não queria que o vídeo Ficasse tão grande Nossa, que vídeo chato Eu fiz amigona Mas Zia precisa de um livro encantado E a gente não tem nenhum Na verdade Isso é bem triste Mas temos uma bigorna Ok Vamos ver aqui madeira Acabou Gente, graças a Deus Ah, já sei Cadê o corante, corante, corante Claro que eu vou fazer rosa Que minha favorita Mas Se já tiver rosa Não tem problema Vou colocar aqui 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 já tem o bui E eu estou querendo fazer um cercado Mas hoje Agora vamos explorar E quando amantecer Eu já volto com vocês Voltei aqui Galerinha Está anoitecendo Aqui Preciso matar alguns monstros Hoje Tem um esqueleto Vem pra cá Vem pra cá Esqueleto Vem pra cá Vem pra cá Matei Matei o esqueleto Tem um creeper do lado da sala de palú Vem pra cá Cooper Você não é bem-vindo Na minha sala de palú Isso Vem 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 pra cá E você também Gente Vocês estão deixando essa opção aqui Pera Isso Aí fica melhor Pra não matar os bichos Porque ele tem um esqueleto Matei Gente Cadê Só faltou uma aranha Pra fazer o arco e flecha Seis E tem dois Creeper Ver E tem um Quero Tais Vem Ah 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 Mas pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não deixem seu gostei Compartilhem com seus amigos Amigos Se você ainda não é inscrito Então valeu Falou Tchau Grande beijo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL